Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a todas e todos que ocupem os seus lugares e que os telefones celulares permaneçam desligados ou em modo silencioso para darmos início à cerimônia de comemoração dos 68 anos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Sejam todas e todos bem-vindos a cerimônia de comemoração dos 68 anos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em 9 de novembro de 1955, a Lei nº 2.642 criou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em substituição da Procuradoria-Geral da Fazenda Pública, originada em 1909. O órgão de consultoria jurídica do Ministério da Fazenda foi instituído com o objetivo principal de examinar e fiscalizar os contratos de interesse da União, além de apurar e inscrever a Dívida Ativa Federal para fins de cobrança judicial e cooperar com o Ministério Público junto à Justiça Comum. Com a promulgação da Constituição da República de 1988, houve uma mudança significativa no vínculo de atuação da PGFN, deixando de atender apenas a Fazenda e passando a integrar a Advocacia Geral da União, a AGU. Com a alteração, a PGFN se tornou o órgão de direção superior da Advocacia Geral da União e suas atribuições residem principalmente na representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da Fazenda. Saudamos a presença das autoridades. Senhora Annelise Lins, Ruas de Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Uma salva de palmas. Doutora Maria Dione Araújo, presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da UAB, representando o Conselho Federal. Senhor Diogo Luiz da Silva, secretário de Controle Interno da AGU. Senhor Aloysio Lucena, representando a presidente da Amprev. Queremos, neste momento, registrar a presença de todas e todos procuradoras e procuradores federais, procuradoras e procuradores da Fazenda Nacional, procuradoras e procuradores do Banco Central do Brasil e advogadas e advogados da União, que integram a maior e mais importante Associação da Advocacia Pública Federal. Neste momento, convidamos ao palco as seguintes autoridades. Senhor Sérgio Montardo, presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. Senhora Annelise Lenzi Ruas de Almeida, procuradora-geral da Fazenda Nacional. Convidamos o presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, doutor Sérgio Montardo. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, doutora Annelise. Boa noite a todos, boa noite a todas aqui presentes. Essas datas comemorativas, 68 anos da Procuradoria da Fazenda Nacional, normalmente nos remetem a momentos reflexivos. O passado, ele costuma justificar, costuma explicar o nosso presente e invariavelmente projetar o nosso futuro. Vou quebrar um pouco o protocolo, falando de futuro. não posso deixar de registrar a presença de futuros colegas, procuradores da Fazenda Nacional, a quem peço uma salva de palmas, porque nós sabemos... nós sabemos o quanto é difícil passar no concurso público, o quanto é difícil nós conseguirmos, dentro deste país, de tão poucas oportunidades, ingressar no serviço público e, a partir dele, ter, no seu objetivo de vida, na sua trajetória, prestar um serviço a um país de tantas carências, a um país em que se precisa tanto trabalhar, se precisa tanto construir, um país incompleto, de tantas injustiças. e todos aqueles, assim como nós, que se dedicam ao serviço público, muito, mas muito antes de qualquer ideia de remuneração, de futuro, de paz de espírito, enfim, deve ser lá um compromisso com a sociedade, um compromisso justamente com aqueles que mais precisam. Então, esses colegas que se dedicaram tanto e hoje estão aqui, já para conhecer a sua nova casa, sejam muito bem-vindos, parabéns, nós sabemos o quanto é difícil e fiquem conosco, nós temos uma missão enorme pela frente. Doutora Enelize, hoje é dia de comemoração, como eu disse, evidentemente que eu não vou me estender, nós sabemos o quanto é importante nós celebrarmos esses momentos e ninguém, ninguém melhor do que a colega para falar sobre a PGFN, para falar sobre a história, mas antes de lhe passar a palavra também, eu preciso dizer a todos que nós ficamos muito, digamos assim, nós tivemos um pequeno debate em diretoria sobre como nós iríamos chamar este evento. Afinal de contas, 68 anos, nós não poderíamos ser o título, e pensamos, 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 até que achamos que uma palavra só seria suficiente, e a palavra é eficiência, a palavra é eficiência, a PGFN, sem dúvida alguma, ensina a todos como ser eficiente, e é, é de fato, um norte a ser buscado, um exemplo e um orgulho para a Advocacia Geral da União. Que bom que nós temos a PGFN, que bom que nós somos tão eficientes, e que bom que nós temos o orgulho de ter tantos e tantos colegas que fazem essa instituição. Doutora, a palavra é sua. Ouviremos neste momento a senhora procuradora da Fazenda Nacional, senhora Annelise Lenzi, Rua de Almeida. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos e a todas. É uma imensa alegria estar aqui. Falar da PGFN é falar do nosso dia a dia, é falar do que nós gostamos, é falar do que nos move. Sérgio, eu preciso fazer esse registro público do quanto nós temos se aproximado à nossa instituição, à PGFN e à ANAF, o quanto a ANAF tem apoiado os nossos projetos, acreditado no que nós temos feito na procuradoria, e isso é realmente muito valoroso para nós. É uma grande satisfação. Eu tenho grandes amigos que já passaram pela ANAF e nós nos conhecemos, nos aproximamos este ano, e é uma imensa satisfação caminhar ao seu lado e olhar para o mesmo rumo, que é esse rumo de engrandecimento das nossas carreiras e da nossa instituição da Advocacia Geral da União e de todos nós. Falar da PGFN, nós temos o orgulho de dizer que a PGFN, nós éramos procuradores dos feitos da coroa. Então, nós não somos essa jovem senhora de 68 anos, nós somos uma instituição centenária. Mas, nós discutimos isso, qual é a data de nascimento da procuradoria? Essa data é uma data que nos marca, que nos coloca realmente quanto a procuradoria da Fazenda Nacional, muito parecido com o que nós temos hoje, muito parecido com o que nós nos entendemos hoje. eu vejo aqui, refletido, nos colegas que estão aqui comemorando esses 68 anos da procuradoria, tudo o que nós temos de melhor e de mais eficiente, como você falou, mas de mais grandioso. Então, eu vejo, por exemplo, o meu querido amigo doutor Fabrício da Soler, que foi nosso procurador-geral, que é uma pessoa que nos ensina todos os dias, que veio, fez a sua carreira, grande parte dela na representação judicial. Então, está lá na Lei Complementar 73, a competência da PGFN em representar a União em causas muito específicas. Faz sentido que você tenha um corpo experiente, profissional e especializado em temas que são complexos e que dizem respeito à entrada e saída de recursos dos cofres do Tesouro, sendo de forma muito simplista. Depois, doutor Fabrício deixou a representação judicial para chegar na gestão da procuradoria. E eu vejo aqui a Adriana, minha querida adjunta, diretora de gestão corporativa, Daniele Russo, que está aqui em algum lugar, que são as pessoas que nos levam pela gestão da procuradoria, que é transversal, que está desde a unidade da Fazenda Nacional, da PGFN, lá em Santa Cruz do Sul, até o órgão central. Nós todos somos distribuídos pela gestão, nós crescemos pela gestão. E eu acho, Sérgio, olhando em retrospectiva, que uma decisão, e eu digo isso publicamente, já disse mais de uma vez, que a Daniele trouxe, lá em 2009, a doutora Adriana Queiroz era a nossa PG, e a Dani falou, nós temos que nos capacitar em gestão, nós temos que sair só do direito e olhar para essa casa que a gente tanto ama e saber como administrar essa casa. O que a gente quer da procuradoria? Então, a gente tem, hoje, dezenas de turmas pós-graduadas pela FGV em gestão e administração pública, algumas turmas já em mestrado de administração pública. Então, a gente conseguiu trazer o olhar do direito, que é um olhar tão particular que a gente tem, para juntar isso com a gestão e aplicar a gestão na defesa, por exemplo, na representação judicial. Olhe o que Manuel e Sara, que são os nossos grandes ícones da jurimetria, a jurimetria nada mais é do que olhar a representação judicial sobre um ponto de vista da gestão. Quando eu falo de representação judicial, não posso deixar de falar da Dione, minha querida amiga. Quando eu entrei na procuradoria, a Dione era a nossa musa do TRF1, fazia a defesa da Fazenda Nacional aqui no TRF1 e todos nós aprendemos muito com você. Não posso deixar de falar de Grazi. Grazi, quando entrei aqui na PFNDF, era a responsável pela execução dos julgados da representação judicial. Então, cada um de nós traz o nosso entendimento, a nosso retalho, nessa grande colcha de retalhos que é a procuradoria. Eu não posso, obviamente, falar da PGFN sem falar da Dívida Ativa da União, que é... Eu só não posso falar isso publicamente, mas eu falo. Eu acho que é o que é mais legal na procuradoria. Vamos combinar. O João está aí, o João Henrique, não posso... A gente compartilha esse amor platônico pela Dívida Ativa da União, que são... E, junto com isso tudo, com todo esse novo olhar que a gente tem pela procuradoria, nos trouxe a um patamar de um órgão altamente respeitado, de uma cobrança da Dívida Ativa eficiente, de uma cobrança que devolve para a sociedade brasileira em créditos públicos aquilo que a gente recebe em privilégios também. Quando a gente arrecada a Dívida Ativa de uma forma decente e democrática para o cidadão, a gente está também devolvendo cidadania fiscal para a sociedade, e isso me dá muito orgulho da minha trajetória na Dívida Ativa. Mas tem uma área da procuradoria, e Luciana Breiner está em algum lugar aqui, ela disse isso na prova, nas nossas provas orais da semana passada, ela disse, tem uma área da procuradoria que não sai na Globo News e nem no valor econômico, mas que é absolutamente essencial para qualquer política pública que passe pela esplanada dos ministérios, que é a consultoria. Desde o momento em que o próprio ministro da Fazenda ou as próprias autoridades do Ministério da Fazenda identificam uma política pública de fiscalidade que queiram que seja implementada, tem um procurador da Fazenda fazendo assessoramento jurídico lá, e depois isso se transforma num parecer que dá sustentação e, eventualmente, se transforma numa defesa no Tribunal de Contas, porque a gente vai atrás da política de fiscalidade aonde ela estiver. Qualquer outra autoridade da esplanada dos ministérios que queira uma política pública que tenha impacto fiscal, econômico, financeiro, tem que falar com o procurador da Fazenda, com uma procuradora da Fazenda, porque tem um impacto nas contas públicas. A gente tem essa função que, às vezes, parece, para a esplanada dos ministérios, um pouco conservadora, mas é uma função de proteção dos cofres públicos, de olhar aquela política pública também sobre a lógica da fiscalidade. O Luiz Henrique é o corporado do nosso adjunto financeiro, que é o grande gênio do direito financeiro da procuradoria, cria soluções, como, por exemplo, a redação do novo marco fiscal. Partiu lá, do Luiz, da equipe dele. Dá sustentação a políticas como o Desenrola. Quantas reuniões Lu, Luiz, Moisés tiveram com as equipes da política pública do Desenrola? Uma política que já atingiu, já regularizou a situação de mais de 10 milhões de pessoas, brasileiros endividados, brasileiros que estão numa situação de vulnerabilidade e que nós, por conta da nossa função constitucional, atuamos, garantimos a segurança dessas políticas. Eu vejo que Raquel Frota, que teve uma experiência absolutamente maravilhosa no Tesouro Nacional, fazendo essa ponte entre o que o Tesouro faz ali da sua parte técnica, olhando para os cofres públicos, e o que nós fazemos na Procuradoria, na PGU, na PGF, engrandecendo esse nosso grande trabalho em rede. Eu acho que nós falamos da Procuradoria com orgulho e olhamos em retrospectiva, e eu concordo com você, Sérgio, de quando a gente faz aniversário, é um excelente momento de de onde a gente veio e para onde a gente está indo. E a gente fala da Procuradoria indo para o futuro, levando todas as nossas pessoas com a gente, mas levando também a nossa eficiência, a nossa inovação, a vontade de aprender. E essa vontade de aprender, ela não pode acontecer, essa ida para o futuro, ela não pode acontecer se não formos todos juntos. Então, eu vejo aqui Ronaldo, Elaine, que são colegas que estão nas regionais e que, às vezes, estão longe do órgão central. A gente tem, eu digo sempre isso, eu aprendi isso com o doutor Fabrício. O doutor Fabrício viajou o país inteiro e eu tenho feito isso, eu tenho viajado o país inteiro para que os colegas se sintam parte de uma mesma procuradoria, para que a gente sinta que quando o Paulo Mendes defende e sustenta uma coisa no Supremo Tribunal Federal, é o reflexo do trabalho de cada um de nós. Quando o Diogo vai lá e faz as auditorias do controle interno na procuradoria, eu quero que ele olhe para a procuradoria e diga, vocês estão no caminho certo, ou não, nesse momento você tem que arrumar, arrumar o curso dessa sua atuação. para que a gente se sinta protegido também, para que cada colega na sua atuação se veja no resultado da instituição e se sinta protegido. Eu poderia falar muitas horas da procuradoria, que é o dia a dia de cada um de nós, que é a carreira que a gente escolheu. Eu tive uma imensa satisfação de passar esse final de semana por todos os, por quase todos, sábado eu não consegui ir, mas por quase todos os novos colegas que estão chegando, que fizeram prova oral, me renovei da energia de cada um de vocês e fico feliz que vocês estejam chegando, que vocês cheguem com essa garra de integrar uma carreira que é, sem dúvidas, uma carreira das mais importantes, a gente faz uma piadinha, Sérgio, você fecha os ouvidos, a melhor carreira jurídica, mas junto com as nossas carreiras irmãs, sem dúvidas nenhuma, dentro da Advocacia Geral da União, que a gente tenha cada um de nós, nesses próximos anos da procuradoria, todo esse amor pelo que a gente faz, que a gente se sinta parte, integrante de uma grande estrutura e que, enquanto instituição, a gente realmente saiba não deixar ninguém para trás, esse duplo olhar que eu tenho falado tanto, olhar para as pessoas da nossa casa, todas elas, procuradores e procuradoras, servidores e servidoras, terceirizados, terceirizadas, estagiários e estagiárias, todos os nossos colaboradores, e olhar para o futuro também, para que a gente devolva para a sociedade tudo o que a sociedade acredita na gente. eu falo isso e digo isso que é realmente algo que me move pessoalmente, eu não consigo, num país onde há 30 milhões de pessoas passando fome, não me ver numa posição de privilégio e não usar esse privilégio que eu tenho histórico por ser uma mulher branca, por vir de uma família organizada, mas de servidor público, de procurador da fazenda, eu não consigo me olhar nesse ponto de privilégio e não fazer o meu melhor para devolver para essa sociedade aquilo que a gente espera da gente, para que o que passe pela procuradoria saia com esse selo de qualidade que a gente tem aplicado há tantos anos. Eu tenho imenso orgulho de ser procuradora da fazenda, tenho imenso orgulho e sinto o peso da responsabilidade todos os dias em ser procuradora geral, mas tenho imensa, uma imensa emoção de caminhar com vocês, meus queridos amigos e amigas, procuradores e procuradoras da fazenda nacional que me orgulham tanto. Muito obrigada. Eu peço a gentileza de desfazer esta primeira mesa para darmos continuidade na programação. Obrigada. Convido para compor a mesa o senhor Ronaldo Rios Albo Jr., procurador da fazenda nacional e representante da ANAF no Rio de Janeiro para conduzir a mediação. Senhora Graziella Rossal Honorato, procuradora da fazenda nacional. Senhor Diogo Luiz da Silva, procurador da fazenda nacional e secretário de controle interno da Advocacia Geral da União. Na sequência, assistiremos um vídeo enviado pelo coordenador de carreiras, senhor Daniel Teles Menezes, que não pode estar presente. Bom dia, colegas, associadas e associados da ANAF, colegas de procuradoria da fazenda nacional. Eu sou o Daniel Menezes, coordenador de carreira e hoje, em razão de viagem, não pude estar com vocês celebrando o aniversário da nossa procuradoria da fazenda nacional. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês de que, para a ANAF, é uma honra terem seus quadros colegas tão valorosos, tão habilitados quanto os que compõem os quadros da procuradoria da fazenda nacional e dizer que a associação está sempre com as portas abertas para o ingresso de novos colegas procuradoria da fazenda, para a representação adequada desses colegas enquanto advogados públicos federais e, enquanto membros, servidores públicos, membros de uma instituição que tem como missão garantir os recursos e a realização dos objetivos do nosso país. Então, mais uma vez, eu queria dar os parabéns a todos pelo aniversário da nossa instituição, em especial a minha amiga e procuradora-geral Annelise e a todos os meus colegas e as minhas colegas de carreira por esse dia. esperamos que passemos aí mais um longo ano juntos e possamos, no próximo, celebrar ainda maiores vitórias, maiores conquistas, adesão de novos colegas e, com isso, fortalecer cada vez mais a AGU, a PGFN e a ANAF. É isso. Um abraço e divirtam-se na festa. Ouviremos agora o senhor Ronaldo Rios Albo Jr., que fará a mediação desta próxima mesa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à presença de todos os colegas e colegas procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional. Fui incumbido aqui pela diretoria fazer essa mediação, esse bate-papo comemorativo, de uma forma em que a gente possa trocar experiências na ideia, basicamente, de traçar o norte pelas trajetórias que nossa instituição, o PGFN, tem demonstrado ao longo dos anos e das nossas trajetórias enquanto membros da PGFN. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos nossos convidados. Aqui eu agradeço pela disponibilidade e a presença de compartilhar conosco suas experiências. A doutora Graziella Rosal, que é procuradora da Fazenda Nacional desde 2003, é pós-graduada em Direito Processual Civil, mestre em Administração Pública pela FGV e atualmente está lotada na DIAIS, na Divisão de Acompanhamento Especial da PRFN da Primeira Região. Em sequência, nós teremos também a presença do doutor Diogo Luiz da Silva, enfim, que já foi brevemente saudado pelo Rodrigo no início da nossa primeira mesa, que é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre da Administração Pública pela UNB, membro da AGU, procurador da Fazenda Nacional desde 2010, esse jogo, e foi ex-corregedor adjunto do Ministério da Cidadania, secretário de Controle Interno e atualmente é secretário de Controle Interno da Advocacia Geral da União e especialista também em Direito... Desculpa, eu esqueci, mas é porque o currículo é grande, eu vou fazer um resumo sem demérito, mas especialista também em outras áreas. Bom, eu vou começar passando a palavra para a minha querida colega Graziella, a quem recentemente de bastidores me confidenciou que daqui a pouco vai estar celebrando 20 anos de concurso, tomou posse no dia 8 de dezembro de 2003 e passo a palavra para você contar quais são as suas perspectivas em termos de trajetória para compartilhar conosco. Obrigado. Boa noite, sou a Grazi. a Gabi pediu para eu vir falar brevemente sobre a trajetória histórica da PGFM, então eu abri, aí entra, peguei aquele textinho lá com as datas, fiz meu resuminho e vim. Aí o Rodrigo falou tudo antes. E agora, então, vou dar um posicionamento mais pessoal. Eu sou hoje uma pessoa, depois de 20 anos de carreira, extremamente feliz por ser procuradora. eu não cresci querendo ser procuradora, eu desconhecia essa profissão, procurador da fazenda, e foi o concurso que eu passei e entrei. E hoje eu posso olhar para trás, tem aquilo, você quer saber se você está feliz ou se você está bem? Conte quem você é hoje para você com 8 anos e para você com 80. Então, hoje, eu não estou com 80, também não estou com 8, mas eu acho que nesse meio caminho eu posso me ver realizada profissionalmente na carreira que a gente escolheu. E o que eu consigo ver desde que eu entrei em 2003 até hoje é que a PGFN muito se falou sobre eficiência, mas não é só isso. Hoje, e hoje, no presente com a doutora Annelise, mas de uns tempos para cá também, nas anteriores gestões, a gente viu claramente, eu percebi, uma evolução na procuradoria com relação ao seu componente humano. Não é só a eficiência em termos de entrega, mas é a eficiência. Hoje, o que a gente vê, sem mentira nenhuma, é a preocupação com o elemento humano da procuradoria. Então, vai entregar, vai, aproximação com o contribuinte, por conta dos novos sistemas que funcionam muito bem, digital, fantástico. Então, aquilo facilita a vida do contribuinte, mas, além disso, de você alcançar o público, que é por ele que a gente vive, é por ele que a gente trabalha, são para as pessoas, mas essa eficiência não está sendo a troco de rigorismo ou de uma rigidez institucional, não. A procuradoria, hoje, ela pensa nos seus servidores, seja pela possibilitação, pela possibilidade do teletrabalho com uma ingerência institucional suficiente para que aquele teletrabalho se desenvolva a contento, seja com o suporte e o apoio que a gente tem. Assim, eu estou falando de coração. Por exemplo, no meu microcosmos da regional, que é onde eu vivo, as pessoas são inteiramente abertas, e se tem uma coisa que é muito importante em uma instituição é a comunicação. Ah, Grazi, mas você fica lá na solidão do teletrabalho? Fico, mas funciona, porque a gente abre uma série de sistemas, quando eu falo, eu sou ouvida pelos meus chefes, que me atendem até completos absurdos, tipo, vai fazer a defesa amanhã, e eu só consegui sentar no domingo à noite para poder fazer. Me atendem, me respondem. Então, eu queria deixar um recado para os novos, que vocês não estarão sozinhos, porque existe uma, excelente, hoje existe, comunicação institucional. Quando eu tenho dúvidas, porque eu tenho dúvidas, assim, eu entrei há 20 anos, então, às vezes eu não sou a mais inteirada das últimas novidades de processo civil, a gente tem auxílio, a gente tem um banco extraordinário de peças e entendimentos e pareceres, que é o SAGE, que eu consegui ver quando ele chegou, ele era uma coisa estranha, um ser estranho, que talvez a gente não queria na nossa vida, o que a gente queria era o papel, era o código no papel, a gente pesquisava jurisprudência no TRF, porque nós não compreendíamos. Veja, eu sou de uma geração que não teve internet na escola, era aquele PC 486 quando eu já era formada. Então, essa questão de sistema toda, para mim, ela não é muito lógica. Eu tive que me adaptar e aceitar, porque também tem aceitação da evolução tecnológica, que a pessoa mais velha não aceita muito. Então, a gente, esse SAGE, hoje, ele se desenvolveu de uma forma que eu consigo realmente trabalhar de casa me sentindo satisfeita. Eu consigo entregar uma petição, porque o SAGE tem tudo, ele tem todos os conhecimentos. Então, a arquitetura do trabalho mental do procurador, ela é muito apoiada, tanto pelos seus colegas, porque a gente tem uma boa comunicação institucional, repito, quanto pelo suporte tecnológico que a PGFN desenvolveu nos sistemas. Eu estou falando do sistema com qual eu trabalho, que é o da defesa. E, todo dia, você vê os colegas que estão mais na cúpula, trabalhando para alimentar mais o sistema e ainda faz um jornalzinho, tem um jornalzinho, ah, nessa semana, atualizamos tais e tais teses. Eu não leio o jornalzinho inteiro, mas eu leio as chamadas. E aí, quando vem aquilo, ah, eu lembro, ah, teve uma coisa recente, eu vou lá, está no jornalzinho. Não é esse o nome, o jornalzinho, deve ter um nome técnico. Informativo. Desculpe. Então, o que eu consigo ver, a questão da inovação na instituição, ela existe, ela é real, e ela partiu da burocracia, do tecnicismo, da entrega, para um envolvimento com os personagens, com os atores que somos nós, os servidores para isso. Avançando. Hoje, o COVID, eu acho que ele conseguiu trazer para todo mundo, um olhar mais próximo para quem é você, quem é a tua. Aquilo lá, não é execução fiscal que anda sozinha. lá atrás, tem uma mãe, uma procuradora, com aleitamento materno, com problemas de saúde na família, com N coisas, com contas atrasadas, sabe? Então, ali tem o ser humano. e o COVID nos trouxe bastante essa visão. E aí, o que eu vejo é que a procuradoria, ela parece um ser vivo, que ele evolui de acordo com os paradigmas da sociedade. Então, hoje, a gente fala muito da questão de gênero, a gente fala da questão da diversidade, e, por incrível que pareça, a procuradoria, ela não ficou estanque nesse processo, porque ela não é só uma organização que consta no papel, está lá na lei, as pessoas trabalham, burocrata. Não. Ela é um organismo vivo. Então, hoje, por exemplo, essas questões passaram pela prova do COVID e foram todas e estão sendo repensadas, estão no caldeirão das ideias da reorganização, do brainstorming, neste exato momento em que eu vos falo. Porque, por exemplo, nós criamos um movimento lá interno de atenção às questões de gênero muito grande. E, hoje, uma mulher, ela não está mais tão sozinha na mesa das cabeças masculinas. E essa mulher, ela é ouvida com atenção. E, hoje, o que aconteceu com as procuradoras também, nós desenvolvemos esse movimento, que é o Tributos a Elas, que ele não é da organização, mas ele é fruto das ideias das pessoas da organização, da PGFN. Foi criado por doutora Herta, por doutora Lana, e seguiu. Hoje, eu gosto de escrever, então, eu faço minhas piadinhas lá no Insta, eu participo do Insta, do Tributos a Elas. Nós temos mais de 6 mil seguidores. E, a partir dali, aquilo entrou para dentro da cabeça. Que, hoje, não se faz piada, eu não estou falando de nenhum tipo de piada lá, com colega masculino, não estou reclamando disso, não. Mas poderia acontecer com um tipo, talvez, de mentalidade mais antiga, que não cabe hoje. Hoje, a gestão é mais horizontalizada. Passei meu tempo? Não. A senhora tem o tempo que achar necessário para contribuir com o nosso trabalho. Até porque a sua história e as suas ideias realmente são enriquecedoras. do quanto nós, como instituição, não estamos alijados do desenvolvimento da sociedade, da questão da evolução da mulher no mercado de trabalho, e como a PGFN retrata, é um espelho da evolução social. Então, vou lhe dar mais cinco minutos para terminar a sua ideia. Para quem não estava empolgada, quero dizer que estou muito feliz em saber da sua comodidade. O que aconteceu com as procuradoras foi que elas também, nesse movimento, elas passaram a se perceber, enquanto mulher e profissional, de parte da instituição, mas de parte delas, do COR. Elas passaram a se compreender como parte ativa e como protagonistas do que seria. E aí, o envolvimento das mulheres na PGFN cresceu absurdamente. E a questão da sororidade e de apoio também, de entender a colega que está na difícil função da chefia, porque não é fácil, que vai receber elogios, vai receber crítica, e suportar aquela mulher. A gente hoje tem aquilo até como uma obrigação. Tem que estar suporte, antes de criticar, para poder entender. E aí, hoje, nas mentes masculinas, eu vejo que um chefe masculino, ele não olha para mim e ele vê a Grazela. Ele vê a Grazela como a mãe da Catarina, como que está ali no home office, mas tem que levar na natação, tem que buscar um menino no horário na escola. Então, de novo, a questão do componente humano, ela se enriqueceu na PGFN, eu acho que é um caminho que não volta mais atrás. A questão do gênero, a questão da raça, a questão do respeito. Então, a gente talvez tenha saído de grandes projetos que nós tivemos no passado. Eu fui beneficiária desse mestrado que a procuradoria pagou para mim. Uma coisa excelente, eu votei outra pessoa, e, igual a mim, várias pessoas foram transformadas pela formação que a procuradoria teve a ideia de impingir em seus membros. E aí, todo esse corpo veio com ideias, e essas ideias estão transformando esse ser mutável para o bem, que é a organização da PGFN hoje. Entrem, por favor, no nosso Insta, mais de 6 mil seguidores, queremos chegar nos 7 mil. Arroba, tributos a elas. Bom, depois desse espetacular relato, dessa espetacular análise, eu agora vou passar a palavra para o meu colega Diogo, que vai dar um outro enfoque, Diogo, sobre a questão de como nós, como membros da PGFN, fomos evoluindo dentro da estrutura da AGU. O Diogo é um colega que tem uma experiência e que pode compartilhar conosco essa evolução. Diogo, a palavra é com você. Obrigado, doutor Ronaldo. Quero começar aqui saudando a nossa querida procuradora-geral da Fazenda Nacional, doutora Annelise. Doutora Annelise, quero compartilhar aqui a minha imensa satisfação de poder fazer parte do boarding da AGU e poder conviver com a senhora com bastante frequência nas reuniões que a gente tem lá com o nosso ministro, dizer que eu sou um admirador da sua capacidade de formulação, da sua capacidade de liderança e todo o protagonismo que eu vejo a senhora empreendendo na frente da PGFN. Mas eu acho que tem algo que eu queria colocar aqui, que eu passei a ter mais proximidade com a senhora desde o ano passado, e lembro do evento que nós tivemos da PGFN, enquanto vários ministérios estavam preocupados com a mudança do presidente, e eu vi a senhora falando com muita tranquilidade, com muita técnica no encontro que teve da PGFN. Então, aquilo ali me trouxe uma percepção de muita maturidade da instituição, porque estava todo mundo muito preocupado com a transição de governo, e a PGFN estava lá, no ritmo dela, fazendo as suas reuniões técnicas. Enfim, e mais um ponto também que eu quero ressaltar da minha admiração, que começou mais particularmente no ano passado, quando eu tive a oportunidade de voltar para a PGFN, que foi o seu lado humano, o lado humano da doutora Annelise é algo que chama muito a atenção, e dialoga muito com o que a Grazi falou. Então, hoje nós temos uma instituição que ela não está só preocupada com o trabalho, ela está preocupada com as pessoas, está preocupada em investir nessas pessoas, e aí os resultados virão naturalmente. Então, eu quero começar aqui a minha fala trazendo essa saudação para a nossa querida procuradora-geral. Eu vou ter que falar aqui de várias pessoas aqui, que eu estou vendo vários colegas aqui, e aí eu vou tentar ir saudando todo mundo durante a minha fala aqui, porque o meu enfoque vai ser um pouco diferente, porque eu vou falar um pouco da minha experiência na PGFN, e nos locais, nos espaços onde eu pude representar a PGFN. Então, em primeiro lugar, eu acho que, sendo bem honesto, eu acho que talvez eu não tenha dado ainda a contribuição que eu tenho que dar para a PGFN. E eu vou explicar os motivos durante a minha fala, porque a minha vida na PGFN começou em 2010, sou do concurso em 2008, assumi em 2010 na Procuradoria da Fazenda Nacional em Cuiabá. E aí é que eu olho para o meu amigo Manuel, que não vai me deixar mentir, e o interessante é que o Manuel, eu comecei a minha carreira na PFN Mato Grosso, trabalhando com o Manuel, e no ano passado, quando eu voltei para a PGFN, lá no LabJude, e aí eu olho para a minha amiga Sara Carcará, que vai ser minha eterna chefinha também, eu fiquei impressionado, como uma pessoa tão nova, pode ter uma capacidade de formulação tão grande. Enfim, 2010, PFN Mato Grosso, em Cuiabá. O Manuel está aqui para não me deixar mentir. Era um outro momento, doutor Ronaldo. Era um outro momento, a gente ainda não tinha a transição dos processos físicos, e aí você chega em uma procuradoria, eu particularmente não tinha experiência, tinha sido advogado da Embrapa por dois anos, então eu não tinha pouquíssima experiência. E aí você chega em um gabinete, gabinete cheio de processos físicos, cheio de processos administrativos, lá tinha uma particularidade, que eu estava conhecendo com o Ronaldo hoje, que a gente era procurador de tudo, a distribuição dos processos, ela era feita com base no CPF e no CNPJ da empresa. Então, assim, não era especializado como é hoje. Então, se tal CPF, tal CNPJ caísse para mim, não interessa o que fosse, podia ser a dívida, podia ser uma defesa, podia ser a execução fiscal, podia ser o que fosse. Eu seria o responsável por resolver aquele processo. Obviamente que com o passar do tempo, foi ficando muito claro que aquilo não teria como dar certo, não teria. E aí o Manuel já começa a rir aqui para a gente, porque pensando, sabe, na execução fiscal, estava claro que a gente estava enxugando gelo. E aí, doutora Annelise, olhando para a senhora aqui, eu remeto a sua fala, quando a senhora citou a doutora Daniela Russo, sobre a questão da gestão na procuradoria, para mim era muito claro, a gente precisa melhorar essa gestão. Agora, como é que você faz gestão, tendo que trabalhar de segunda a sábado, normalmente, eu particularmente, não sei o Manuel, mas eu passei um ano para poder equilibrar o meu gabinete. Muitos processos físicos, muitos requerimentos, os processos vinham entrando, não parava, e aí tem uma história engraçada, que no começo você não tem experiência. E aí, de repente, o estagiário entra com um carrinho, trazendo processo, processo gigantesco, daqui a pouco ele traz outro carrinho, daqui a pouco traz um terceiro carrinho, e eu falei, não vai parar mais não, o que é isso, rapaz? Não, é um processo só. E aí, doutora Annelise? A minha sala ficou tão cheia, tão cheia, que eu tive que colocar processos em cima da mesa. Então, as pessoas entravam, o processo estava aqui, a pessoa só viu só meu olho, eu ficava olhando para as pessoas daqui. E aí, inexperiente, falei, não, cara, isso aqui deve ser uma bomba, isso aqui. Comecei a ler o processo do começo, vai lendo o processo, vai... passa o processo, fiquei acho que uns três rios para ler o processo. Quando chega no último volume do processo, doutora Dione, era só para dar uma ciência. E aí, a experiência vai te mostrando, primeiro você olha o processo do final, perdi muito tempo com aquilo ali. Mas, enfim, teve outras histórias engraçadas também, cheguei a pegar um processo em que o executado era o próprio juiz, não sei se o Manoel chegou a pegar um processo. Falei, ué, o próprio juiz está se executando? Aí a primeira coisa foi, não, ele não pode se auto-executar, devolve o processo, aí o juiz reconheceu, opa, houve um erro aqui. Enfim, mas, no final desses três anos, eu queria ressaltar aqui uma experiência, que um processo, fizemos uma investigação fiscal sobre uma determinada empresa, e depois de muitas conversas e reuniões com a Receita Federal, a gente conseguiu fazer um dossiê daquela empresa, e aí conseguimos ingressar com uma medida cautelar fiscal, e me pareceu muito claro que o caminho, o melhor caminho era trabalhar na inteligência, na inteligência e na investigação fiscal. E pouco tempo depois, chegou o resultado, o juiz tinha concedido a eliminar, e os bens da empresa tinham sido todos bloqueados, enfim, uma série, vários escritórios indo lá no nosso gabinete, e aí, enfim, eu fiquei com essa percepção, assim, cara, gestão. Foi a hora que eu pensei, não, eu preciso investir em gestão, e aí, quando eu comecei a gostar dessa área da investigação, saiu a minha remoção para Brasília, e aí eu fui para o órgão central da PGFN, e a PGFN me encaminhou para a Corregedoria, naquela portaria dos 40. E aí, eu fui para a Corregedoria da AGU, e lá, na coordenação que eu ficava, eu só pegava processos de PFNs, só de PFNs. Então, eu estava representando a PGFN lá na CGAU. Tive uma passagem bastante interessante na área correcional, mas eu só queria compartilhar com vocês aqui um processo muito interessante, porque foi ele que inaugurou toda a discussão sobre o nosso teletrabalho. Por quê? Nós tivemos um caso de uma colega, que foi fazer uma capacitação em Paris, ela pediu autorização para a sua chefia imediata, e o chefe negou. Não, porque tem muito processo, necessidade do serviço. O que a colega fez? A colega pediu 15 dias de férias, e os outros 15 dias ela faltou. Então, 15 dias de férias, estava tranquilo, e os outros 15 dias, ela simplesmente não compareceu à unidade, e aí a chefia representou ela para a corredoria. Então, naquele momento, eu, pelo fato de já ter passado três anos na ponta, eu tive um outro olhar para esse processo, porque dependendo do modelo de gestão correcional, praticamente você consegue abrir processo para tudo. Naquele caso, estava muito claro que tinha que fazer as diligências, nas diligências, a gente perguntava para o chefe, olha, nesses 15 dias que ela faltou, ela só faltou, só fisicamente? É, foi só isso, ela só faltou fisicamente. Você convocou ela para alguma reunião? Não. Ela perdeu algum prazo nesse período? Também não. Inclusive, a gente verificou que ela tinha feito mais de 600 processos. Então, assim, não teve prejuízo nenhum, ela simplesmente trabalhou do exterior. Então, esse processo, eu gosto de citar, porque ele foi um leading case, já tinha aparecido a corredoria, aí eu olho aqui o nosso doutor Ademar, deve estar por aí também, que foi quem gerou esse parecer, que nos dispensou do ponto, mas você podia dar outras interpretações para aquele parecer. E havia ali uma intenção de punir a colega com um PAD, e só quem já sofreu um PAD sabe da punição, que é apenas responder a um processo administrativo disciplinar. O fato de responder a um processo, para mim, já é uma punição. Então, a gente inaugurou ali, com esse processo, inclusive no ano seguinte, foi criado um GT na AGU, um GT experimental, justamente para poder fazer um amadurecimento do teletrabalho na Advocacia Geral da União. Vou tomar um pouquinho de água aqui, que a garganta já está seca. Só para dar um caso de como a gente pegava coisas interessantes nas seccionais, lembro até hoje de um caso, primeira lotação em Campinas, seccional de Campinas, o colega do lado, doutor Gabriel Goubert, que até hoje está lá, querido amigo, recebeu, viu uma petição no processo, que era do próprio executado, dizendo que ele vinha aos autos desistir da execução fiscal. Então, o processo em papel, ele era muito mais divertido desse ponto de causas. O próprio contribuinte, sem, e o exposto do Andir, desisto desse processo. Isso, quando a gente ainda não pegava os processos em papel, em condições sanitárias inadequadas. Porque tinha uma temporada de chuva, e aí aquelas fotos horrorendas que a gente recebia no e-mail institucional, da seccional de Joinville, os processos de execução fiscal boiando. Ou seja, a gente passou por tanta coisa que isso nos constituiu, nos construiu, nos gabaritou para enfrentar qualquer dificuldade. E a gente que está na ponta em gestão estratégica de representação judicial, na dívida, na negociação, no trabalho parlamentar que a PFN também faz, e muitas vezes vi o doutor João Groguinê dando inúmeras explicações nas comissões temáticas do Congresso Nacional, nos representando com muita eficiência, com muita capacidade, e realmente dando esse senso de pertencimento. mas continue aí, Diogo, porque está muito bom. Eu estava me lembrando aqui agora de um caso também que eu ficava em um gabinete que ficava no térreo, na Procuradoria da Fazenda Nacional e no Mato Grosso, e aí teve uma chuva lá, uma chuva violenta, e caiu água no meu gabinete. E quando eu cheguei, que eu vi os processos molhados, eu me desesperei, falei assim, cara, como é que eu vou explicar isso agora para o juiz que a gente molhou o processo? Então, eu pedi para os estagiários, tragam um ventilador, e vamos ter que secar do jeito que está aí. Enfim, são situações que talvez hoje os colegas mais novos não consigam nem compreender. Eu tenho 13 anos de procuradoria, acho que sou um dos mais novos aqui desse dispositivo, mas eu tenho 27 anos de serviço público, inclusive tive a honra de receber a medalha na semana passada lá na AGU. Muita gente não acreditou, mas eu tenho 27 anos de serviço público. Sim, para não alongar muito aqui, eu vou logo falar um pouco da minha experiência. Quando eu voltei para a PGFN em 2019, aí eu vejo aqui quem? Vejo aqui a doutora Mila, mas quem? Doutor Aldemário, alguém aqui da COGED? Não, acho que não posso me esquecer de ninguém, gente. Acho que aqui só vejo só a Mila, a Luísia não está aqui, e o doutor Aldemário, que foi um grande aprendizado para mim também trabalhar no consultivo disciplinar da PGFN. Nossa, foi uma experiência bastante gratificante para mim poder contribuir com a PGFN lá na COGED. E, para fechar, eu queria citar a oportunidade que eu tive também de participar de duas bancas. participei de uma banca da PGFN em 2015, 2016, aí eu participei nessa ocasião, foi uma banca, a gente estava na banca examinadora na parte administrativa, e foi interessante, doutor Vitor, porque foi o primeiro concurso que a PGFN fez já com a lei de cotas. Então, para quem não se lembra desse período, a PGFN não colocou no edital como seria o procedimento de verificação dos candidatos. Isso não foi colocado no edital. A sorte que, na época, a ESAF soltou lá uma orientação normativa, por quê? Porque isso era o candidato se baseava, a gente se baseava na autodeclaração do candidato, somente nisso. E aí começaram a pipocar os casos de fraude, e aí a ESAF, na época, soltou um provimento, uma orientação normativa que deveria ser constituída uma comissão de heteroidentificação. E aí foi aí que nós soltamos, então, na época, uma comissão que fez a avaliação dos candidatos pelo critério da finotipia. E, mais recente agora, tive também uma nova experiência que foi participar como avaliadora do nosso último concurso, a doutora Annelise estava lá. E aí eu quero citar aqui minha amiga Luciana, quem mais que estava lá, o doutor João Gronet está aí ainda, o doutor João Gronet também que brilhou também lá. Mas quem, gente, não posso esquecer, teve mais alguém da banca aqui? Acho que não, né? Tive a oportunidade também de conviver com esses colegas, doutora Annelise, e foi muito bacana, sabe, entender a lógica, sabe, de avaliação de uma prova oral, o candidato está muito nervoso ali, então você tem colegas que são mais exigentes, outros colegas que são menos exigentes, então eu estava conversando com uns colegas que eu tinha que escrever muito, tive que escrever muito, porque minha dupla era muito exigente, então eu precisava justificar para ela, não, aqui, eu acho que o candidato precisa ganhar um ponto, então deu bastante trabalho, porque eu escrevi milhares de páginas lá, e tem a questão também do cansaço, porque a banca começa às seis e meia e termina depois de oito horas, então foi uma experiência muito bacana, mas foi bastante cansativa. e para encerrar, tem mais algum tempo, posso falar para encerrar, eu queria falar da minha experiência já agora em 2000, no ano passado, quando eu voltei para o APGFN novamente, então assim, você viu que eu tenho várias passagens, eu vou e volto, vou e volto, e aí eu vou lembrar aqui de um colega, que já, o doutor Adhemar, que já se aposentou, e eu sempre perguntava para ele, doutor Adhemar, uma vez eu estava com ele na ANA, eu acho que eu vi o doutor Clésio por aqui, o doutor Clésio está por aí, eu conheci o doutor Clésio quando ele estava na ANAC, ele era procurador-chefe da ANAC, e aí o doutor Adhemar, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na corredoria da AGU e também ele foi corredor da ANA, e aí eu perguntava para ele, doutor Adhemar, estão me chamando para ser superintendente da AGU, vou para essa bomba ou não vou? Aí ele falou assim, meu filho, eu acho que você tem que ir, porque depois dessa experiência, de estar do outro lado do balcão, e realmente é uma função bastante operacional, a área administrativa da AGU, e é uma área que, precisamos ser honestos, ela não tem, talvez, o mesmo tratamento que tem a atividade finalística, então, inclusive, isso hoje, doutor Vitor, é o nosso olhar hoje, como secretário de controle interno, eu tenho lá reunido com a equipe, olha, a gente precisa investir na nossa SGA, precisamos investir, precisamos investir, e todo o nosso trabalho, acho que o nosso maior ferramental é a parte de governança e gestão de riscos, a gente está aplicando para melhorar as operações da SGA, porque lá tem uma série de problemas e o ministro também nos pediu que focasse nisso. Então, assim, eu tive várias experiências, várias idas e vindas na própria PGFN, mas eu queria ressaltar que toda vez que eu voltava para lá, nossa, era aquela sensação assim, não, pô, era sempre muito bem recebido, aquela coisa, sabe, bacana de ser recebido pelo colega, de ser sempre muito bem tratado, de ver, sabe, uma PGFN, que cada vez que eu voltava, hoje o macro processo de execução da dívida e da própria defesa é outro, não tem mais nada a ver, está regionalizado, as pessoas já estão, sabe, muito especializadas naquilo que estão fazendo. Então, eu estou conversando com um colega, ele falou, Diogo, hoje em dia, a gente está especializando agora a parte de investigação, por setor, por segmento econômico, então, veja, a gente chegou num nível tal de especialização da procuradoria que era imaginável no nosso tempo lá em Cuiabá. Então, assim, aquela sensação, toda vez que eu chegava, eu tinha uma sensação de máquina do tempo, que eu estava num período quando eu chegava na PGFN, nossa, mas mudou tudo. E aí, eu chego agora para finalizar, quando eu cheguei agora, quando eu voltei para a PGFN, no LabJus, trabalhando com a Sara, e também, de certa forma, com o Manuel também, nós tivemos a oportunidade de conversar muito, e aí eu vi todas as entregas, o potencial de entregas do LabJus, o Manuel conversou muito comigo, Júlio, queremos contar com você aí, lembro que na época eu comecei a fazer um MBA na USP, Data Science Analytics, não estou fazendo ainda, falta só agora entregar o TCC, falei, Manuel, estou comprometido, vou... Só que aí surgiu um pequeno detalhe, doutora Annelise, quando chegou em novembro, eu fui convidado para trabalhar no gabinete de transição da presidência. E aí eu falei, caramba, isso aqui também, acho que é algo também que é um cavalo arriado passando na frente. E aí falei com o Manuel, falei, deixa eu falar com o Manuel, Manuel, o que você acha? Não, cara, é muito importante que a gente tenha mais uma pessoa da PGFN lá, conhecei com a Sara também, os dois foram super tranquilos em relação a isso. E aí eu chego agora nessa posição, que a gente nunca é, a gente está, de secretário de controle interno, porque após o período do gabinete de transição, lá na... Tinham vários colegas, inclusive, da AGU participando, o próprio ministro era coordenado, foi coordenador geral jurídico do gabinete de transição, e a gente, ele coordenou lá o GT Transparência, Integridade e Controle, e no final do GT, em dezembro, ele me convidou para participar do board da AGU na posição de secretário de controle interno. E fico muito feliz de saber que, quando passar essa fase em que apenas estou, tenho certeza que vou voltar para a PGFN e vou poder colaborar muito já num processo de muito amadurecimento que a casa está. Espero estar à altura para tantos colegas tão incapacitados, e eu espero, quando voltar, poder me encaixar nessa grande engrenagem que é a PGFN. Acho que eu posso parar por aqui, já falei demais, né? Vamos. Eu acho que o pessoal vai querer depois passar para a parte mais social do evento. Com toda certeza. Agradeço, mas é importante pontuar aqui as visões de trajetória sem perder o pertencimento. como a nossa instituição evoluiu com a sociedade, como hoje a gente tem o aumento das lideranças femininas. Sou uma testemunha disso. Na minha região, lá na segunda região, a minha procuradora regional, tem a procuradora regional, a subprocuradora regional, a minha chefe direta, que é a doutora Maria Beatriz, a doutora Alcina e a doutora Raquel Ribeiro, que, além de muito antes de serem nossas, minhas chefes, elas são minhas amigas e minhas colegas de luta. Então, essa questão das vindas e vindas dentro de como a PGFN, como o procurador da Fazenda Nacional, conseguiu galgar dentro da AGU postos de colocação, como a gente evoluiu, como a nossa eficiência, o nosso comprometimento a cada um dos colegas e colegas que estão nas diversas unidades descentralizadas, como a gente conseguiu manter o pertencimento nas diversas instâncias, mesmo no teletrabalho, que isso foi um desafio à COVID, nós fazíamos reuniões por videoconferência, e era uma loucura trabalhar naquele período. E nós conseguimos passar com isso com louvor, passamos por grandes administrações, está aqui a doutora Annelise, que está fazendo um excelente trabalho, a quem eu tenho muita admiração, doutor Fabrício da Soler, que é uma referência técnica, que enfrentou um período de muita turbulência e conseguiu nos unificar como carreira, botou a bola no gramado e conduziu com grande habilidade pela educação, pela capacidade que tem. E vou finalizar esta mesa de debate com agradecimento. Quero agradecer, primeiro, ao coordenador da carreira de PFN na ANAF, doutor Daniel Menezes, que foi um entusiasta, um dos mentes que pensou nesse evento na ANAF, que repetimos, que é a casa de todos, hoje recebemos colegas filiados, associados e não associados. Gostaria de agradecer, particularmente, à diretoria de integração por ter viabilizado, duplamente, porque a diretora, além de se empenhar pessoalmente na organização para que tudo saia da melhor forma possível, permitiu, tem que fazer a propaganda, e permitiu também que eu pudesse comparecer aqui hoje para ela, em casa, com as nossas filhas, pudesse, nessa parceria que hoje o papel do homem na condução da família não é mais a cabeça da família. Hoje em dia, você tem uma dupla titularidade, um revezamento, compartilhamento e uma colaboração muito maior do que das gerações anteriores. E, por fim, eu não quero deixar de reconhecer o trabalho dos procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional aposentados. Esses... Eu vou tomar um golpe da época, é importante. esses que ajudaram a construir a nossa história até aqui. E eu faço essa homenagem aos procuradores e procuradoras da Fazenda Aposentada na pessoa do nosso querido colega Sérgio Carneiro, que foi dirigente do Simprofaz até bem pouco tempo, está aconhetido em recuperação, internada há muito tempo, muito combativo, uma pessoa do mais alto gabarito, um colega de luta no Parlamento, uma pessoa educada, capacitada, e que eu tive a honra de ter sido o último chefe. Eu assinei o termo de aposentadoria do doutor Sérgio Carneiro, eu quero mandar aqui um beijo para a Jaqueline, que é colega, companheira dele, aos familiares e amigos, para que tudo ocorra da melhor forma possível, porque, apesar de sermos de instituições, não sermos das mesmas instituições, somos colegas. e a ANAF já aprovou em muitas oportunidades que juntos somos muito melhores, respeitando e colaborando sempre que possível, e a integração é a nossa chave. Por isso, hoje, é com grande alegria que eu recebo os colegas aqui e agradeço ao doutor Diogo, à doutora Graziella, e eu vou dar mais um minuto só, porque o pessoal está com cara de quem está querendo aproveitar. Valeu, Diogo. Obrigado, não quero concorrer com a maior parte do evento, mas eu não posso deixar aqui de saudar também o doutor Sérgio, nosso presidente da ANAF, e, em particular, não só pela liderança dessa associação, mas também pelo trabalho que foi feito, doutor Sérgio, agora, nesse último final de semana do concurso, todo o apoio que a ANAF deu para esses candidatos, eu acho que isso vai ficar marcado na mente desses candidatos. Tenho certeza que muitos não terão nenhuma dúvida na hora de escolher uma associação pelo trabalho que a ANAF fez incansável durante os três dias. Eu também não posso deixar aqui também de saudar o doutor Fabrício da Soler, porque é um, dispensa comentários, ele é uma lenda dentro da procuradoria, sempre foi uma pessoa que a gente, que a gente, e também não posso deixar de saudar também, que é a doutora Adriana, que sempre está lá participando conosco nas reuniões da AGU e toda vez que a gente precisa dela está sempre muito atenciosa com a Secretaria de Controle Interno. No mais, saudar todos os colegas que estão aqui e convidá-los, a Secretaria de Controle Interno é um órgão absolutamente novo na AGU, espero, doutora Annelise, que no futuro a gente possa construir essa interpretação que a gente poderia trabalhar com várias parcerias com a PGFN, espero que no futuro isso possa acontecer e me colocar à disposição de todos os colegas que um dia quiserem nos fazer uma visita. O doutor Sérgio esteve lá algumas semanas atrás com o doutor Vitor, agradecer também pela gentileza da cortesia da visita. É isso, um pequeno minuto. Doutora Graziella, quero fazer mais um agradecimento, equidade, representatividade de direitos, se quiser, pode fazê-lo para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui. Eu quero agradecer todos e cada um dos colegas com quem eu pude encontrar nesses 20 anos. Não estou deixando ninguém de fora, estou agradecendo todos que eu conheci que partiram para esse Brasil e fizeram parte da minha vida para torná-la melhor. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Declado. E convidamos a todos para um coquetel no Espaço Gourmet no andar de baixo. Muito obrigado e tenham todos uma excelente noite.